No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. E o tema de hoje é violência contra a mulher e campanha nacional sinal vermelho. O início e o passar dos dias da pandemia da covid-dezenove traz uma série de readaptações inesperadas. Pessoas que tinham uma rotina diária de tarefas acabaram tendo que reinventar-se para poder trabalhar e seguir em frente. Muitos acabaram assumindo os chamados home office e as crianças também voltaram para casa, onde a família se concentrou mais tempo nos lares do Brasil e do mundo. As consequências foram o redescobrir das famílias e, porém, a violência doméstica contra a mulher aumentou. Indicadores mostram que o feminicídio aumentou 5% durante uma pandemia comparada ao ano anterior, e o que leva à preocupação, pois esse número pode ainda aumentar. O motivo para a prática se mantém o mesmo antes da pandemia. A violência por parte do cônjuge, alcoolismo e machismo. Com base nos dados alarmantes, o Conselho Nacional de Justiça e Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram a campanha nacional Sinal Vermelho para a Violência Doméstica, que conta com empresários e comerciantes, onde a agredida desenha um X de cor vermelha na mão e deverá apresentar no local onde tem o sinal da campanha. Uma vez que o profissional reconhece e recebe essa mulher, dará as condições para que ela se proteja e o agressor responda pelos seus atos. Vale a dica. Na possibilidade de possível agressão, mostre o sinal vermelho. A qualquer momento, retornamos com mais informações. Esse é o Boletim Dose Certa, seu Boletim Diário de Notícias. Eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Dose Certa, o seu Boletim sobre Saúde. Dose Certa.